Ô rapaz, mas que judiação é essa, né? Mas como que pode? Você vai ali campinhar o gado ali e quando vê que não tá faltando um arreio Você procura pra cima e pra baixo aquele peteco todo Aí você tem que entrar pro cerrado, né? Que o gado tem acesso ao cerrado, você entra ali pra dentro e vai pra cima e vai pra baixo Quando vê que não, você encontra um animal embaraçado pelo rabo ali O companheiro já fala, não, é o saci quem fez isso aqui Você tá doido, hein, turma? É complicado É aquela questão, o animal vai tá com o rabo grande ali, né? Aquela ponteira ali do cabelo E fica batendo ali, espantando o mosca E pega ali numa gaia daquela ali e vai embaraçando Ele enrola naquilo ali, aí o trem fica feio Esse daí eu fiquei com muita dó pela questão que ele O companheiro chegou ali perto ali, deu aquela estacada No que ele estacou ali, já soltou ali, ficou o tucho de rabo Isso aí depois, moço, que fica aquela ponteirinha ali Isso daí pega uma bicheira, é um trabalho danado Pra você conseguir solucionar esse problema Mas tá aí, né? É a lida da pecuária Aí vem a questão da turma falar da questão do vídeo Eu não vou reclamar muito disso Eu já vi gente cramando nessa questão, né? Ali o companheiro ali, o máximo ali que poderia ter feito ali de certo Ele era ter ficado bem de longe, ter gravado ali do jeito que ele queria E depois ele vinha bem definir e bateu o facão ali No que ele batesse o facão ali na gaia ali Era o tempo dele assustar e soltar Mas o facão já tinha cortado o cabelo dele, né? É, cada um que é só mexida, né? Não, turma? Até o próximo vídeo Deixa o like Segue nós que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo